Bom dia, pessoal! Lá vem a noiva! Hoje o 4 Estações vai falar de dois assuntos bem bacana para esse grande dia. Lembranças e flores, decoração. Vamos acompanhar? Vamos falar de doce lembranças? Vamos? Claro! Vivi, bom dia! Mais uma vez aqui no 4 Estações, trazendo tudo o que a Doce Lembranças tem. Não só a Doce Lembranças, como sua irmã agora, a Pri, com os doces mesmo, doces de verdade, que são uma delícia. Isso mesmo! A Doce Lembranças agora está junto com a Doce Docicado, onde tem os doces finos. Então a gente está numa parceria muito legal, onde a noivinha chega aqui, já faz a lembrancinha, já fecha a festa, fecha a docinho e assim facilita a vida delas, né? Se facilita, né? Eu costumo dizer para a Vivi que chegar num lugar como o dela, como a casa que ela tem, com N coisas, te facilita muito a vida, porque a vida de noiva é corrida. Com certeza! Graças a Deus a gente tem bastante parceiro hoje, né? Que é a Batida Perfeita, né? Que está com a gente também, a cabine de fotos também. Então a noivinha que vem já vem, a gente já fecha tudo. Vivi, fala um pouquinho dos doces, né? Que você falou aí da sua irmã. É só para as noivas ou não? Você tem para outras situações? Temos sim. Falando nisso, dia 23 agora do sete, a minha irmã vai estar abrindo a loja com a tarde de degustação, né? Então é para qualquer tipo de aniversário que queira fazer com doces, doces finos, bem casados. Ela está fazendo tudo bem legal. E todo mês aqui na loja vai ter um espaço para a noiva. Logo, logo eu vou falar qual vai ser o próximo para convidar as noivinhas para vir para cá. Vamos passar uma tarde gostosa aqui. Ela deixa sempre no suspense, né? A nossa parceira aqui no Quatro Estações está sempre com a gente, acredita no nosso trabalho assim como a gente acredita no dela e está sempre trazendo novidade. Ela não vai contar. Não adianta, eu sei, é minha amiga e não vai contar. Sabe por que ela não vai contar? Porque é especial, é para você vir e conferir, né Vivi? Com certeza. Vão ser noivinhas convidadas, selecionadas e vamos fazer uma bagunça muito gostosa aqui na loja. Vivi, muito, muito obrigada. De nada, amor. Obrigada a vocês. Alquimia. Moda feminina e masculina. Looks modernos e estilosos. As melhores marcas. Alquimia. Com lojas em Praia Grande e Cubatão. Bulbo Raiz. Seus cabelos e sua autoestima de volta. Queda de cabelo tem cura. Com a Bulbo Raiz. Hoje, diretamente do nosso estúdio aqui do Quatro Estações, com uma visita, duas, né? Ilustre, o Márcio e o Marcelo da Volcasar. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Cris. Tudo bem? Bom dia a todos que estão assistindo. É sempre um prazer poder estar no programa de vocês. A gente se alegra muito quando vocês nos chamam, nos convidam. Tá bom? É uma honra. Prazer mesmo. A honra é nossa, né? E você? Vai dar um bom dia gostoso pra depois a gente falar de flores, né? Bom dia a todos. É um grande prazer estar participando novamente. É sempre bom. Ainda mais nesse programa Quatro Estações. Maravilhoso. Muito obrigado pela oportunidade, Cris. A gente que agradece, né? Porque esses meninos, eles mandam muito bem quando o assunto é decoração. Hoje vamos falar de decoração de praia, casamento de praia. O que vocês acham? Legal, bacana. Super tendência, super em alta. E é uma das... posso dizer hoje que a Volcasar é especializada em casamento de praia. E é um assunto, assim, bem interessante. Parece simples, mas tem vários itens, né? Que tem que ser um bom profissional pra poder executar o casamento linha praia. Itens como? Você fala, né? Porque noiva fica logo curiosa. Quem vai responder? Pode ser. Então responde. Então, é o primeiro item, né? Que quando a noiva começa a se programar pra fazer o casamento pé na areia, linha praia, é a composição, né? São os arranjos. Então, na realidade, são arranjos mais personalizados, que a gente tenta fazer, introduzir de acordo com o tema que é praia, utilizando elementos que agregam aquela temática, que são conchas, bastante velas flutuantes, bastante plaquinhas. A gente costuma também utilizar alguns elementos que já tem o conceito da Volcasar, que são aquele paisagismo, tostão. Então, a gente tenta fazer também de acordo com a leitura do casal, né? E o outro item principal é a parte do mobiliário, né? Então, a gente, dentro do espaço, a gente tenta fazer algo exclusivo, inédito. É claro que a linha praia, a gente já vem, né, Cris, com aquela ideia do elemento rústico, a mesa rústica, o aparador, mas a gente desenvolve toda uma temática, como o bem casado, uma super tendência a usar balancinhos, como as velhinhas. Então, a gente tenta, cada ambiente, a gente tenta personalizar e fazer a cara e a identidade dos noivos. E agora, o que você vai falar pro meu público? O que você vai informar? Então, é um tema bem legal, porque tá sendo muito procurado, tá muito alto, como bem o Márcio disse, e é um tema que exige muito cuidado, muitos detalhes, quando você escolhe casar na praia, pé na areia, né? Um dos grandes cuidados iniciais, eu considero a escolha do local, a infraestrutura do local. É necessário fazer um planejamento específico, tanto pra decoração, iluminação, cenografia e tudo que é necessário, contratando os bons profissionais que têm experiência e que sabem trabalhar com o casamento praia. Uma das grandes preocupações é a questão, e dica, né, que eu posso dar, é o casal tem que se atentar na questão do gerador, porque a gente sabe de N casos que o casal não se atentou a isso e acabou prejudicando a festa inteira. Um item necessário, é muito importante isso que você me falou agora, e o pessoal de casa vai ficar ligado, as noivinhas agora vão ficar ligadas nesse detalhe. Sim, com certeza. Outra dica imprescindível, né, que a gente sempre dá pros nossos clientes e pra quem tá assistindo também vai poder, né, receber essa dica, é a questão da cobertura. Muitas pessoas, muitas noivas têm um sonho desde criança, ah, eu quero casar na praia, quero fazer uma decoração maravilhosa, só que não se atenta na infraestrutura do local e não percebe muitas vezes que é necessário ter um plano B ou uma cobertura que possa proteger a decoração, que possa abrigar os convidados, no caso de uma chuva, né? Então é necessário também fazer essa cobertura, contratar um profissional que esteja alinhado também com a decoração, pra que tudo corra perfeitamente, pra que não tenha nenhum tipo de problema no casamento. Casar na praia não é fácil, tem que se planejar. E esses meninos aqui trouxeram, né, com afinco, todo esse planejamento pra vocês. Meninos, muito obrigada. Foi um prazer abrir aqui o nosso estúdio, né, pra vocês nesse bate-papo gostoso. Muito obrigada. Muito obrigado, Cris. Só lembrando, quem estiver assistindo 4 estações, tem um super brinde, né? Então, assistindo o programa, indo conversar, tomando um café com a gente lá no escritório, com a hora marcada, a gente vai agregar alguns móveis aí pras noivas como uma promoção, tá? Gente, ele sempre vem com essa, não me avisa, tá? Eu só agradecer mesmo, né, porque o meu público que ganha com o profissionalismo de vocês, com o carinho de vocês, com o respeito de vocês. Fica aqui, meu beijo aos dois e a essa empresa de sucesso. Obrigada. Bom demais, né, galera? As irmãs da Doce Lembrança e os irmãos da Vou Casar arrasam, né? Tudo que você precisa pra sua festa, eles têm. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Fica aqui meu beijo e amanhã a gente tá de volta. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto